Música Amigos de Colisa, nós estamos aqui no gabinete do deputado Carlos Avalone Eu estou recebendo aqui com muita alegria uma delegação de quatro representantes vereadores do município de Colisa Que vocês sabem, mora no meu coração aí a nossa grande Colisa São vários pedidos que os vereadores estão me trazendo Vou olhar todos com muito carinho Estava esperando também aqui a nossa secretária de educação, a Selma Infelizmente ela não pôde vir, mas está marcado Nós vamos às 15 horas na secretaria de educação Vamos tratar de um problema importante lá Que são ônibus para as linhas, para atender a área rural, a área urbana da cidade No mínimo cinco ônibus ainda estão precisando Nós vamos ver se a secretaria de educação que está comprando ônibus pode atender o município de Colisa Vamos pedir muito por isso lá A necessidade também de um ônibus para a área do esporte Nós vamos trabalhar isso também aqui com calma, o ano que vem, o ano que a gente pode fazer E outros pedidos ainda que tantos vereadores estão me trazendo aqui e estão me colocando na posição lá de Colisa É um prazer muito grande receber sempre com o Luiz aqui no nosso gabinete Um abraço aí para o nosso presidente, o Valzinho Um abraço para o nosso prefeito, o Miltinho Estamos juntos Ontem, Miltinho, estive lá na secretaria junto com o Dilmar de infraestrutura E aquela região ali, tanto importante do Guariba, Três Fronteiras, Tacuário Sul O projeto está pronto e nós estamos agora viabilizando como que vai ser este convênio Discutimos muito lá, eu, líder do governo, junto com eles Teremos notícias mais à frente, ok? Estamos juntos aí, trabalhando com o Colisa E aí pessoal, já estamos aqui na Seduc Vemos resolver questões aqui, questões de transporte escolar E também usar condicionado, ver se a gente consegue ir lá para a escola Bartolomeu Bueno E também ver alguma coisa para a escola Bernardina, pedido da nossa diretora, professora Veridiana Mais tarde tem mais vídeo, um abraço Estamos saindo aqui da Secretaria de Estado de Educação, aqui da Seduc Onde a gente teve os assuntos aqui, foi bem sucedido A questão de ônibus escolares lá para o município de Colisa, né? A gente já conseguiu de conversa um ônibus E vamos conseguir os cinco ônibus que a gente veio atrás aqui Também lá para a escola do Bartolomeu Bueno, lá no Salvação Ficou amarrado, cinco, usar condicionado lá Só depende a gente ver a questão do posto de transformação Mas acredito que está tudo ok Vou confirmar com a Secretaria Selma ainda hoje E está tudo sob controle A questão da Bernardina, a documentação, a pedido da diretora Veridiana A gente viu também, o pessoal da Seduc está agilizando E eu quero agradecer aqui ao deputado Carlos Avalone Foi ele que fez essa ponte aqui através do deputado Carlos Avalone As portas se abriram e eu acredito que vão ser atendidas aqui com os nossos pedidos, né? É isso aí Eu quero parabenizar aqui os professores, o coordenador da escola Pedro Rocha Que também esteve cobrando a gente sobre a climatização, sobre o calor, o ventilador Estive lá fazendo uma visita na escola E hoje professores e coordenador Igor Estou aqui na Seduc fazendo aqui A gente está cobrando, estão buscando aqui o recurso Junto com o vereador Marco Secon Vereador Jorge, vereador Guinaldo E o Carlos Avalones que vem aqui representando a gente aqui E acredito que vai dar tudo certo Se Deus quiser vamos ter a reforma da nossa escola E a climatização aí Um ar, vai acabar o ventilador, vai ser ar Se Deus quiser É isso aí, vereador Também quero agradecer também ao deputado Carlos Avalone Quero agradecer ao nosso secretário de educação, a Selma Dilma Dilma que nós fizemos Ela fez para nós aquele ofício aquela vez No início do ano, né? Passei para o deputado, o deputado correu atrás Graças a Deus vai ser realizado Obrigado Obrigado, gente, abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí